Eu sou Pedro, sou aluno de mestrado no Instituto de Biologia da New Camping e eu trabalho com o reposicionamento de um antibiótico muito barato para o tratamento da esclerose múltipla, que é uma doença muito séria, que causa muitos danos e com tratamento muito caro. Então a minha intenção é mostrar que esse medicamento, mesmo barato, possui ações muito eficazes no combate a essa doença que não tem cura, mas que ajuda ao paciente a ter uma melhor qualidade de vida sem um gasto excessivo de dinheiro. Eu sou o Unicamp e eu marcho pela ciência virtualmente nesse dia 7. E aí